Gestão da cadeia logística A gestão da cadeia logística, do inglês, Supply Team Management, também conhecida como gestão da cadeia de suprimentos no Brasil, gestão da cadeia de abastecimento em Portugal, pipeline logístico ou rede logística, consiste em todas as partes relacionadas, seja direta ou indiretamente, na execução do pedido de um cliente. Ela inclui não apenas o fornecedor ou o fabricante, mas também as transportadoras, os armazéns, varejistas e os consumidores finais. A palavra logística tem origem da palavra francesa logística e que significa a arte de planejar. Na cadeia logística padrão, as matérias-primas são procuradas e os bens são produzidos em uma ou mais fábricas, transportadas para armazéns como armazenamento intermédio e depois transportadas para os retalhistas ou clientes. As estratégias utilizadas para obter uma cadeia logística eficaz consideram as interações entre os vários níveis da cadeia logística, de forma a reduzir o custo e melhorar o serviço prestado. A cadeia logística consiste nos fornecedores, centros de fabricação, armazéns e centros de distribuição, assim como matérias-primas, produtos no processo de fabricação e produtos finais que circulam entre as fábricas. Basicamente, a logística é a ciência dos detalhes. Assim, a gestão da cadeia logística consiste numa série de aproximações utilizadas para integrar eficazmente fornecedores, fabricantes e lojas, para que a mercadoria seja produzida e distribuída nas quantidades ideais, na localização certa e no tempo correto, com o objetivo de Satisfazer o nível de serviço e diminuir os custos ao longo do sistema. A cadeia logística não é composta apenas de movimentação de produtos físicos entre empresas. Envolve, também, o fluxo de informação e capitais entre as mesmas companhias. A comunicação é um factor-chave para a manutenção e gestão da cadeia logística. Os membros da cadeia logística têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar as operações da cadeia, pois são essas medidas que permitem reduzir os custos e aumentar as receitas. Evolução da gestão da cadeia logística Cadeia logística Cadeia logística é o grupo de fornecedores que supre as necessidades de uma empresa na criação e no desenvolvimento dos seus produtos. Pode ser entendido também como uma forma de colaboração entre fornecedores, retalistas e consumidores para a criação de valor. Cadeia logística Cadeia logística pode ser definida como o ciclo da vida dos processos que compreendem os fluxos físicos, informativos, financeiros e de conhecimento, cujo objetivo é satisfazer os requisitos do consumidor final com produtos e serviços de vários fornecedores ligados. Cadeia logística A cadeia logística, no entanto, não está limitada ao fluxo de produtos ou informações no sentido fornecedor-cliente. Existe também um fluxo de informação, de reclamações e de produtos, entre outros, no sentido cliente-fornecedor. As empresas e organizações começaram a captar e a adaptar a mensagem da logística apenas nos primordios do século XX, Nos anos 1960, a logística tinha principalmente uma vertente operacional, isto é, era vista como sistema de atividades integradas. Nos anos 1970, passou a ser caracterizada por ter uma área funcional e estratégica. Já nos anos 1980, a logística passa a ser vista como serviço, começam a aparecer os sistemas logísticos de informação e a logística como pipeline total, e nos anos 1990, surge a gestão da cadeia logística. Finalmente, na atualidade, a função logística interna é basicamente com quatro setores das empresas, marketing, finanças, controlo da produção e gestão de recursos humanos, criando assim uma rede logística. No entanto, em pleno século XXI, o conhecimento, exploração e aplicação empresarial da logística ainda estão longe dos tempos da logística aplicada em estratégias de guerra.